Atenção para quem tem em plano coletivo de saúde. Um projeto de lei protocolado na Câmara quer dificultar os aumentos que são considerados muitas vezes abusivos. Pelo texto, os convênios ainda vão decidir quanto cobrar e de quantos serão os reajustes. Mas a Agência Nacional de Saúde Suplementar poderá interferir. Quem traz as informações de Brasília é Rafael Felitti. O projeto de lei prevê que a empresa só poderá rescindir o contrato com o cliente em caso de inadimplência por 60 dias ou por fraude. No caso de atraso, a empresa ainda deve notificar o consumidor em 50 dias. O deputado Duarte Júnior, relator da matéria na Câmara dos Deputados, avalia que o projeto tem o objetivo de evitar que pessoas em necessidade fiquem sem atendimento. E aqui eu me refiro a centenas de consumidores, idosos, pessoas que lutam contra doenças crônicas, pessoas com deficiência, que estão sendo notificados e retirados do plano de saúde pelo simples fato de gerar um custo maior. E esse é um ponto que no nosso relatório nós entendemos como um ponto principal. O projeto de lei também prevê a criação de um fundo para doenças raras, que será regulamentado pelo Ministério da Saúde caso a matéria avance no Congresso Nacional. A grande maioria dessas doenças raras, elas não têm um tratamento porque não têm um investimento em pesquisa, em aprofundamento para garantia de soluções, para garantia da melhoria da qualidade e longevidade de vida dessas pessoas. O texto busca ainda limitar reajustes a planos de saúde coletivos e propõe a criação do chamado prontuário médico único, um sistema por onde o SUS vai se comunicar com outros convênios de saúde e evitar que o paciente faça exames repetidos ou sem necessidade. O projeto de lei já tem uma urgência aprovada aqui na Câmara dos Deputados e deve ser votado até o fim do mês de setembro. O debate sobre planos de saúde já tramita aqui na Câmara há pelo menos 17 anos. O próprio relatório do deputado Duarte levou em consideração outras 276 proposições sobre o tema que foram apensadas a um projeto de lei de 2006. De Brasília, Rafael Felice.